A técnica em enfermagem Gabriela tem dois filhos e mora em Araranguá, no sul de Santa Catarina. Em novembro de 2019, quando chegava em casa, ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio com arma de fogo. O autor do disparo, que atingiu o rosto de Gabriela, foi o ex-marido, músico, que não aceitava a separação. Gabriela sobreviveu e agora é uma das mulheres retratadas na exposição As Cores de Cada Vida. Agradeço a Deus por eu estar aqui contando a minha história e não ter um familiar meu contando. Agradeço a minha oportunidade de estar participando do projeto, que está ajudando outras mulheres a ter coragem de denunciar, de entender que a vida a gente consegue seguir, apesar de todas as situações que a gente passa, e que a gente não deve aceitar. O retrato de Gabriela foi pintado pelo artista plástico catarinense Abrão Scott. Eu precisava demonstrar, através da minha arte, o quanto a vida para ela era importante. Então eu me apeguei muito nas cores que ela gostava, que era o verde. Me apeguei nos olhos, que ela teve um problema com o olho. Me apeguei nos olhos. Esse olho tem que ser vida pura, tem que transmitir toda a alegria de viver dela. E o dia que eu encontrei ela, eu disse, cada vez que tu olhar para esse quadro, tu diz assim, eu tenho que continuar vivendo. Outros artistas também foram convidados para fazer os retratos. Por ser psicóloga e consteladora, eu fiz todo um processo de investigação da imagem, que cores colocar, que imagens contextualizar, como uma maneira de ficar registrado imagens essenciais de força dessa mulher. Cada mulher tem uma história, tem uma família, tem muita coisa que vem junto e que muitas vezes, num caso de feminicídio, só é visto como um número. Então é importante olhar essas famílias, o que ficou, como elas ficaram. Então a importância de ter instituições e esse projeto visa isso, essa consciência e reflexão do que pode ser feito, até como prevenção diante de um caso desse, né? São várias mulheres retratadas, todas vítimas de feminicídio ou de tentativa de feminicídio, nos municípios de Tubarão, Criciúma, Araranguá, Braço do Norte e Sara e Laguna, nos anos de 2012 a 2021. A partir de 2019 nós tivemos um incremento dos números de feminicídio. Nós resolvemos trabalhar com esse tema, de uma forma que a gente pudesse abordar o tema, mas que não ficasse muito pesado, por ser um tema muito difícil de ser abordado, né? Então a gente escolheu trabalhar com o feminicídio para trazer esse tema para a sociedade, para a gente discutir isso e também para mostrar o trabalho da Polícia Civil nesses casos. Nós tivemos cinco cidades envolvidas, em cada cidade uma média de quatro casos de feminicídio, entre tentados e consumados. E nós tivemos artistas plásticos de cada região também, nesses municípios, que fizeram retratos artísticos estilizados dessas mulheres. O objetivo é nós mostrarmos, primeiro, o trabalho da Polícia Civil de investigação, né? Então nos QR Codes a gente tem os delegados de cada caso contando como foi a investigação, como é que a Polícia Civil procedeu. O outro objetivo seria a gente chamar a atenção da sociedade para esses crimes, né? Da importância de nós abordarmos o feminicídio, de nós prestarmos atenção, de nós fazermos a prevenção. A exposição As Cores de Cada Vida é uma iniciativa da Polícia Civil de Santa Catarina, com o apoio do Observatório da Violência contra a Mulher. Mostrar para a comunidade que essas mulheres que foram vítimas do feminicídio tentado e as que foram vítimas do feminicídio consumado tinham vidas, que essas vidas tinham histórias e que essas vidas tinham cores. Normalmente, quando a mulher sofre um feminicídio, ela vira estatística, ela vira um número. E essas vidas, sendo retratadas em cores, elas trazem de volta o sentido dessas mulheres. Então a gente quer que a comunidade veja o retrato dessas mulheres, saibam a história de vida dessas mulheres e que conheçam a história delas, que conheçam o que aconteceu, qual foi o crime que foi cometido, qual o resultado dessas investigações, qual o resultado dessas situações, para que a gente possa trazer para a comunidade o serviço prestado. O parlamento tem atuado muito fortemente no enfrentamento à violência contra a mulher. E Cores da Vida é uma exposição de mulheres reais em tentativas de feminicídio ou feminicídios consumados, traz a vida real a partir do olhar do artista. Essa exposição é itinerante, então ela vai percorrer todas as regiões. É uma iniciativa brilhante da Polícia Civil de Santa Catarina e ela serve também como uma ferramenta de discussão sobre a cultura da violência em nosso estado.